Mimic é um monstro descartado do Mice Game Monsters, que sempre o pessoal volta à tona se ele poderia estar voltando para o jogo, ou no caso, se ele poderia ser adicionado um dia no Mice Game Monsters. Todos os anos a gente sempre vê teorias falando que o Mimic vai estar chegando no jogo na próxima atualização, sempre com algum spoiler que remete a algo que lembra ele, mas ele nunca chega no jogo. E até mesmo aqui no canal já falei bastante do Mimic e tem até mesmo um vídeo de zoeira de 1 de abril que eu fiz junto com o Carlos aqui no canal, mas hoje a gente vai estar vendo oficialmente tudo sobre o Mimic. Salve galerinha do YouTube, beleza? Raquel, a Thaís de BR, galera, esse prazer é mais um vídeo para vocês, mano, e no vídeo de hoje, pessoal, bora estar vendo tudo sobre o Mimic. Tudo que você precisa saber sobre o monstro de 5 elementos natural, que sim, ainda irá chegar no jogo, ou talvez não, mas a gente vai estar vendo hoje nesse nosso vídeo. Bom, sei que muitos de vocês sempre têm dúvidas quando eu menciono o Mimic aqui no canal, eu falo dele em alguns vídeos e o pessoal pergunta a Fire, o que é o Mimic? Então hoje realmente vou estar fazendo um vídeo explicando tudo sobre ele, pra quem não sabe ficar sabendo e pra quem já sabe ver mais teorias, ou no caso, refrescar aí suas memórias. Bom, como eu já disse, o Mimic é um dos monstros descartados do MySigMonsters, que no caso seria um monstro de 5 elementos natural. Sim, aquele monstro de 5 elementos que todo mundo estava esperando chegar na Ilha de Âmbar, mas ele não chegou até porque ele só tem todos os elementos naturais. Este monstro descartado foi mostrado pela sua primeira vez em um evento chamado Extra Life, do ano de 2018, que a Big Blue Bubble fazia uma live lá na Twitch. Dizia-se que este era um monstro de 5 elementos que foi descartado. Ele foi descartado porque os desenvolvedores não acharam que ele era bom o suficiente para estar no jogo. E além disso, também por não haver uma ilha que tivesse os 5 elementos naturais junto com a estrutura de reprodução. E a mecânica do Mimic, galerinha, sim. O Mimic era pra ser um monstro totalmente diferenciado. Ele teria uma mecânica totalmente diferente da mecânica dos monstros normais do jogo, pois ele teria uma mecânica em que o jogador pudesse imitar o seu som. No caso, poderia gravar a sua voz neste monstro e ele reproduziria a sua voz. Bom, a gente sabe que esse recurso foi aprimorado e transformado no estúdio de gravação, então praticamente o Mimic foi descartado aí. Bom, como nesse seu conceito, o Mimic faria qualquer som que o jogador fizesse, mas não se sabe que som ao certo o Mimic faria caso ele voltasse para o jogo atualmente. Já que a gente já tem um estúdio de gravação, então que tipo de som ele poderia fazer? Mas como ele tem uma boca e não parece ter nenhum adorno que pudesse emitir som, provavelmente ele seria ou será um monstro vocalista. Bom, mas será que é possível o Mimic voltar no jogo no futuro? Será que tem a possibilidade dele chegar e a gente um dia ter ele em alguma ilha? Bom, o Monster Handler Matt afirmou no Handler Hangout de dezembro de 2021 que o Mimic tem uma grande chance de retornar de alguma forma. Foi declarado pelo Monster Handler Matt que o monstro de 5 elementos natural ainda não foi descoberto, mas com base na popularidade do Mimic como não poderia ser o Mimic. Então meio que nessa live ele nos fala que sim, o monstro de 5 elementos vai ser o Mimic, porque não tem o porquê não ser ele. Porque como o Mimic já é muito famoso e praticamente é o monstro dos descartados mais famosos do jogo, até mesmo eu acho que o pessoal lembra mais do Mimic do que de muitos monstros que já tem no próprio MySigMonsters. É praticamente possível ele voltar sim um dia, porque se eles fizerem outro monstro de 5 elementos, o pessoal ainda vai lembrar do Mimic. Então seria mais fácil para eles trazer o Mimic de volta ao jogo. Claro, reformulado de outra forma, mas ainda seria o Mimic. Numa live também que teve em abril de 2022, o Monster Handler Matt também nos disse que o Mimic está por aí, ele está por aí e ele só não foi observado ainda, ou no caso, ele ainda não foi encontrado. Bom, e para quem se lembra no episódio de dezembro de 2022 do MySigMonsters Live, perto do final deste episódio, o Monster Handler Matt disse que o próximo novo monstro do MySigMonsters Down of Fire será um monstro bastante antigo e será bastante familiar para alguns. Isso poderia muito bem ser o Mimic. E bom, e a gente sabe que no continente o último monstro que a gente recebeu foi o Pong Ping lá no meio do ano de 2022. Sim, galerinha, faz bastante tempo que o Pong Ping chegou lá no DOF e depois do Pong Ping não chegou nenhum outro monstro no continente, nem mesmo os monstros de 5 elementos que tem na Ilha de Ambar. E como o Monster Handler Matt disse muitos meses após o lançamento do Pong Ping, que o próximo monstro que irá chegar no Down of Fire, claro, tirando os monstros prismáticos, vai ser um monstro bastante antigo e familiar para as pessoas que jogam o jogo. Bom, isso tem muitas chances de sim, ser o Mimic. Mas é claro, galerinha, essas informações que a gente tem do Mimic são praticamente todas do ano passado para trás. Depois disso, a gente não teve nenhuma nova informação sobre o Mimic. Se ele poderia estar chegando no jogo... Claro, como eu já disse, para o Mimic poder chegar no jogo, ele precisa de uma ilha que tenha os 5 elementos naturais, mais uma estrutura de criação. Que no caso, seria meio que uma ilha de ouro, mais a estrutura de criação. Ou talvez até mesmo uma ilha como a Ilha de Umbar, só que uma ilha natural, do mesmo jeito da Ilha de Umbar, aonde a gente precisasse reviver ou ativar esses monstros. E bom, se eu acredito que o Mimic vai estar chegando no jogo algum dia... Bom, galera, eu acho que talvez tenha a possibilidade sim do Mimic chegar no jogo, porque como o próprio Monster Handler Matt disse, se for ter um monstro de 5 elementos naturais que a gente sabe que um dia vai ter, ele vai ter que ser o Mimic. Não tem jeito. Ou talvez não. Vai que eles mudaram de ideia de lá pra cá, e eles queiram colocar outro monstro no lugar do Mimic, a gente realmente não sabe. Mas agora, eu vou falar algumas curiosidades sobre o Mimic. O nome do Mimic vem da palavra Mimic, que significa imitar ou copiar alguém. E isso se refere ao seu som, que deveria ter sido gravado pelo seu próprio criador, que no caso, a gente realmente gravaria o som dele. Então, ele nos imitaria, e no caso, o seu som seria a nossa voz. A única ilha do jogo que a gente possui os 5 elementos naturais em uma estrutura de criação, é a Ilha de Açúcarbush. Mas a gente sabe muito bem que não tem como a gente fazer procriações na Ilha de Açúcarbush, sem envolver o Açúcarbush. Mas se caso isso aconteceria, a gente poderia fazer o Mimic lá na Ilha de Açúcarbush, com o Carvalho Polvo, mas a Pompão. Uma parte do design do Mimic foi reutilizado para fazer o nosso queridíssimo rei do Vinhedo. Se o Mimic realmente voltasse pro jogo, ele representaria o elemento de ar, já que é um tipo de pássaro. Os demais elementos são representados por diferentes quentes, e atualmente, não existe um monstro de 5 elementos de ar. Então, o Mimic sim, vai ser o monstro de 5 elementos de ar, e vai ser o monstro de 5 elementos naturais. Talvez-se uma ilha onde a gente pudesse fazer o Mimic, e é claro, fosse uma ilha com todos os elementos naturais, e todos os monstros naturais, a melhor combinação para fazer ele, seria o DJ mais o Cabeça Dura. E os elementos do Mimic refletem em suas características de sua aparência. O elemento de ar é em sua semelhança com um papagaio. O elemento de planta é em sua coloração verde. O elemento de terra é em suas mãos semelhantes às mãos do Cabeça Dura, e o bico levemente colorido. O elemento de água nas partes azuis de sua pelugem, e o elemento de frio em sua aparência peluda. E se o Mimic fosse adicionado ao jogo principal, ele poderia hipoteticamente ir para a Ilha de Ouro, Ilha do Coliseu, Ilha dos Compositores, e a Ilha Tribal. Já que todos os monstros de elementos naturais vão para essas ilhas. E é claro, né, galerinha, o Mimic ocuparia 5 camas. E galera, eu realmente acho que um dia sim, a gente vai receber o Mimic no jogo. Até porque, mano, até hoje o pessoal cria várias fan-mades, várias fan-arts do Mimic. Em todo lugar que você vai, tem uma fan-made, uma fan-arte nova dele. Ele é realmente um monstro muito amado, e ele nunca chegou a entrar no jogo. Tem muitas teorias, muitas coisas sobre o Mimic, muitas imagens, muitas versões muito bonitas dele. Então eu acho que sim, galerinha, a BBB, um tia, vai adicionar esse monstro no jogo. Claro, talvez eles não coloquem ele, mas a gente tem uma grande expectativa. Até porque eu já falei pra vocês, falas do próprio Monster Handler Match. E até mesmo ele está ciente que o Mimic tem que ser o monstro de 5 elementos. Mas é claro, vocês já sabem, se ele for chegar no jogo, é claro, tem que ter uma ilha que vai comportar ele. Uma ilha aonde ele vai poder ser criado. Ou talvez ser revivido, ou trazido pra essa ilha. Talvez seja até por isso que o Doth não recebe atualização há muito tempo, a não ser monstros prismáticos. Porque a BBB deve estar vendo alguma forma de trazer o Mimic pro jogo. E é claro, se ele vier pro MySing Monsters original, ele tem que estar lá no Doth. Então por isso, não está chegando nenhum dos monstros de 5 elementos no continente. E é por isso que até hoje, ele também não chegou no MySing Monsters original. Mas agora eu acho que você aí, que não conhecia o Mimic, está conhecendo muito bem esse nosso monstro de 5 elementos descartado, que tem praticamente sempre muitas e muitas possibilidades dele estar voltando pro jogo. Muitas teorias. E é por isso que a comunidade sempre está falando bem. Agora eu quero saber de vocês, galerinha. Vocês acham que a BBB ainda vai trazer o Mimic de volta pro jogo? Com as falas do Monster Handler Match, vocês acham que sim, ele será o novo monstro de 5 elementos? Ou no caso, o último monstro de 5 elementos? O monstro de 5 elementos natural que irá chegar no jogo? Vocês acreditam na possibilidade dele chegar no jogo no futuro? Tem muita possibilidade, hein? Mas eu quero saber o que vocês acham. Mas então, esse é o nosso vídeo, galerinha. Tamo junto. Comenta o que você achou. É nóis. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho